Muito bom dia, minha nação rubro-negra, olha, não nesse vídeo, né, mas durante o dia nós temos muito assunto pra conversar, tem muita notícia, muita coisa pra tratar com vocês e, obviamente, não vai dar tempo da gente tratar tudo aqui nesse vídeo das 6 horas da manhã. Às 7 da manhã, já tem um vídeo postado no canal, que vai estrear, né, que vai ser lançado, na verdade, 7 da manhã, falando do Sou Mais Vitória, né, então muita gente aí do interior tem dúvida, né, pessoas que moram em outros países, em outras cidades, em outros estados, fala, pô, Marcos, eu quero ajudar o clube, mas não consigo me associar. Eu entrevistei o Éder Miranda, ele que é o cara do Sou Mais Vitória, então ele tirou muitas dúvidas, questão de boleto, de pics, né, se você tem uma criancinha e ele quer entrar com os jogadores no gramado, bom, tem muitos assuntos lá que eu perguntei ao Éder Miranda e você vai poder ficar sabendo, né, tirar suas dúvidas aí, como é que faz pra você se associar, você que já teve algum tipo de problema quando foi se associar, assista esse vídeo das 7 horas da manhã com o Éder Miranda, é o cara do Sou Mais Vitória. Minha rapaziada é o seguinte, eu, eu às vezes observo, né, muito torcedor do Vitória que faz críticas a alguns jogadores, principalmente a Mateuzinho e a Dudu, claro que isso não é a maioria, mas eu sempre vejo, não, o Mateuzinho não joga isso tudo, não, não, não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo outro, né, sobre o Dudu, piorou, né, eu, eu observo até no Barradão mesmo a galera, olha aí, ó, não acerta um passe, não faz nada que preste, então a gente ainda encontra esse tipo de torcedor, claro que eu estou fazendo uma crítica construtiva, eu quero lhe mostrar que existem coisas boas nesses dois jogadores e coisas talvez muito além da que nós mesmos estamos enxergando, né, ainda ontem eu conversava com um amigo meu, que ele é torcedor do Bahia, rapaz, e ele falou comigo assim, meus amigos mais próximos me chamam de Marquinho, né, Marquinho, eu vou te ser sincero, cara, se eu tenho Wagner Leonardo, se eu tenho Dudu, se eu tenho Rodrigo Andrade, palavras dele, se eu tenho Mateuzinho, se eu tenho PK, cara, eu brinco por libertadores fácil, né, ele falou assim, imagine esses caras aqui inserindo dentro desse elenco do Bahia que já tem um meio de campo bom, ele ficou louco, velho, quer dizer, o torcedor do Bahia, ele não conhecia esses jogadores, ele ficou conhecendo nesses confrontos do Bavi e despertou interesse, né, viram qualidade nos nossos jogadores e muitas das vezes a gente mesmo não consegue valorizar o que a gente tem. Bom, ontem o Fábio Mota deu entrevista exclusiva lá pro Anderson Matos do canal do Dinâmico, se você inclusive quiser acompanhar a entrevista, vai lá no canal, canal do Dinâmico, vai ter entrevista na íntegra, beleza? Mas eu quero te falar sobre o Dudu e o Mateuzinho. O Fábio Mota disse que vende os dois, sim, senhor. Se assustou, foi? É, o Fábio Mota disse que se alguém chegar e pagar a multa de Mateuzinho e de Dudu, pode levar, não tem o que fazer, ele vende. Agora, a multa do Mateuzinho é 70 milhões de reais e a multa do jogador do Dudu, não, do Dives é 45 milhões de reais. Se alguém chegar e pagar, leva. Se alguém não pagar a multa, não vai levar, porque, segundo o presidente Fábio Mota, ou pelo menos ele deixou entender isso, que só sai se pagarem a multa. Já pensou, cara? Claro que perderíamos dois grandes jogadores nesse elenco do Vitória. Mas 115 milhões desses dois jogadores? Rapaz, é a metade do orçamento do Vitória do ano inteiro. É a metade da receita do ano inteiro. É um ano de cota de TV de Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente, às vezes, desvaloriza isso. Então, meus amigos, queria pedir para você, inclusive, olhar com mais carinho, olhar com mais apreço para o Dudu, por exemplo. Cara, no time do Vitória hoje não tem um jogador de combate. Aliás, não, o time do Vitória, não. Eu tenho dificuldade de encontrar no futebol brasileiro um jogador tão combatente como é o Dudu. Aquele cara que vai de encontro à marcação. Ele não fica esperando o time adversário vir. Ele é o cara que vai para a briga, meu irmão, que vai para o pau, que vai dar porrada, que vai bater, que vai chegar junto. Ele é o cara do combate, velho. E esse jogador é preciosíssimo. A Europa não aguenta ver esse jogador, velho. Porte físico, sabe girar, sabe proteger uma bola, sabe levar uma bola, tem uma passada larga, tem um arraste. Para mim, para mim, hoje, o Dudu é o cara do Vitória, velho. É o cara do Vitória. Claro que tem o Wagner também. Inclusive, entrevistei o Wagner ontem, né? Já está no canal aí a entrevista do Wagner. Vai lá assistir, muito bacana também. O Osvaldo também entrevistei. Perguntei o Wagner sobre o contrato dele, se ele vai, se ele pretende cumprir o contrato dele com o Vitória. Então, vai lá assistir. Falei com o Osvaldo também com exclusividade. Já está no canal também a entrevista. Perguntei em qual lugar, em qual lugar não, né? Onde o Vitória está naquele coração dele. Quem sabe também que ele é muito apaixonado pelo Fortaleza, pelo São Paulo. Eu perguntei onde estaria o Vitória naquele coração. E ele falou lá com exclusividade para o resenha do Léo. Rapaziada, então é isso. Dudu, para mim, extraordinário. Mas eu quero te mostrar, nesse vídeo aqui, alguns lances do jogador Mateuzinho no último domingo, né? Na final, na decisão do Campeonato Baiano, no Bavi. Olha, você vai se encantar. Talvez você não tenha percebido pela adrenalina do jogo. Talvez você não tenha tido entendimento naquele momento do quanto esse jogador foi importante dentro daquela partida. E eu quero te mostrar esses lances aí do jogador Mateuzinho. E, obviamente, nós vamos encerrar aqui o nosso vídeo, tá? Vou pedir para você deixar o seu like, para você se inscrever no canal Resenha do Léo, que tem um oferecimento da empresa Uniagro. Na fazenda ou no estádio? O agro em todos os campos. Eu sei que você já sabe de cor e salteado esse tema aí, né? Da empresa Uniagro. E você vai ficar agora com os lances do Mateuzinho. E vai se encantar, assim como eu me encantei. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Durante o dia, como falei, muito conteúdo aqui no Resenha do Léo. Um excelente dia para você e um grande abraço. Valeu, rapaziada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho